Cuidado com o que fala, com o que pensa Você pode se enganar Pelas pedras no caminho Você pode tropeçar E a dor da solidão Vai doer dentro do peito Será que esse seu jeito indiferente Vai jogar ao seu favor Decisão inconsequente Pode alimentar a dor E quando me procurar Pode até não ter mais jeito Longe um do outro Vai pintar tanta bondade Jamar um outro alguém Como se ama de verdade Só o tempo vai dizer qual de nós Vai morrer de saudade Pra que ficar falando toda hora Sei que é da boca pra fora Essa indiferença sua Sei que o nosso amor é um tesouro Feito uma pedra de ouro Que não se achar na rua Chega de mentir pra você mesma Chega de tanta incerteza Chega de mentira Chega de mentira Chega meu amor Nessa mentira Nem claro que é tão claro Assim não vira Tá na cara Dá pra ver No seu olhar Hoje um do outro Vai pintar tanta bondade Chega de mentira Chamar um outro alguém Como se ama de verdade Só o tempo vai dizer qual de nós Vai morrer de saudade Pra que ficar falando toda hora Sei que é da boca pra fora Essa indiferença sua Sei que o nosso amor é um tesouro Feito uma pedra de ouro Feito uma pedra de ouro Que não se achar na rua Chega de mentir pra você mesma Chega de tanta incerteza Chega de se torturar Chega meu amor Nessa mentira Negar o que é tão claro Assim não vira Tá na cara Dá pra ver No seu olhar Pra que ficar falando toda hora Sei que é da boca pra fora Essa indiferença sua Sei que o nosso amor é um tesouro Feito uma pedra de ouro Que não se achar na rua Chega de mentir pra você mesma Chega de tanta incerteza Chega de se torturar Chega meu amor Nessa mentira Negar o que é tão claro Assim não vira Tá na cara Dá pra ver No seu olhar Que não se achar na rua É meu amor Então vai Porque não vai